Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos que falar a verdade aqui, o Magnus Carlsen chegou num nível de xadrez que chega a ser insuportável, a grande verdade é essa, os adversários não suportam jogar contra Magnus Carlsen, isso aconteceu no Mundial do Magnus Carlsen contra o Ian Nepomenech, isso ficou bem claro, simplesmente ele tiltou o adversário em algum momento, a gente vê isso em vários dos adversários do Magnus Carlsen nos Mundiais, aconteceu com o Cariaquim, aconteceu com o Anand, a única pessoa que talvez foi imune a esse comportamento tenha sido Fabiano Caruana, apesar de que o match contra o Cariaquim também o primeiro foi bem duro, mas a verdade é que na maioria das vezes a gente vê várias partidas onde o adversário abandona com uma pequena diferença de vantagem para o Magnus Carlsen, mas a pessoa não suporta mais simplesmente jogar contra o Magnus Carlsen. A gente vai ver uma partida aqui do Magnus Carlsen contra o Leão Armênio, levam ao Aroneã, uma partida que aconteceu ainda no ano de 2019, ainda no mês de abril, olha quanto o torneio o Magnus Carlsen está jogando no torneio de abril, ele acabou de ganhar o Gachimov Memorial e está jogando agora o Grenke Chess Classic, outro torneio de partidas pensadas contra o Leão Armênio. Vamos dar uma olhada, o Magnus Carlsen abre com o Pion Dama, Leão Armênio responde com o Cavaleiro F6, temos C4 e E6, Cavalo vem para F3 e aqui D5 atacando o centro, Cavalo C3 transpusemos para um Gambito da Dama, aceito, captura aqui o Pion Aroneã, e o Magnus Carlsen segue com essa variante ardida com o lance E4. Permitindo bispo B4 sim, não é um déjà-vu, você já recentemente mostrei uma partida com essa variante e algo muito próximo disso, na partida que eu mostrei o Magnus Carlsen capturou em C4 e depois fez o Rock, na partida da nossa playlist aqui recentemente. Nessa partida aqui o Magnus Carlsen joga diferente, joga com bispo G5, crava o Cavalo, temos C5 atacando o centro, bispo por C4 recupera o Peão, Peão toma, Cavalo toma, bispo por Cavalo com cheque, o Peão retoma, e a Dama do Aroneão vem para a casa de A5. E esse lance, não se enganem, ele não está apenas atacando o Peão, ele também está atacando o bispo aqui do lado, e eu sei que é muito difícil da gente olhar esses ataques laterais de Dama, né? Então, Magnus Carlsen, claro, aqui uma partida pensada, toma toda a sua precaução, né? É possível capturar F6, Magnus Carlsen prefere simplesmente proteger o Peão e salvar o bispo, e a partida segue com o Rock. E Dama em E2, Magnus Carlsen muitas vezes prefere as linhas mais simples, o Feijão com Arroz, a partida segue com o E5, o Cavalo atacado vem para a casa de B3, Dama atacada vem para a casa de C7, coloca pressão no bispo que está defendido e o Peão também já está protegido, portanto Magnus Carlsen percebe que é hora segura de colocar o Rei em segurança, faz o Rock. Temos bispo G4 jogado pelo Aroniã, Dama atacada é F3, vai para o contra-jogo, ganha um tempo, e aqui o Aroniã vai para esse lance estiloso, com garbo, garbo e elegância, é como joga leva o Aroniã, o Leão Armênio. Coloca a torre em C8, ameaçando aqui um peso muito forte na coluna C. Magnus Carlsen vai para linhas simples, ele poderia jogar um bispo por F7, seguido de Peão toma, ele vai para linhas mais simples. Bispo D5 simplesmente permitindo, Cavalo toma, Peão toma, de maneira que agora o Magnus Carlsen tem um Peão passado, tem um Bispo atacado, e uma pressão no Peão Central. O Aroniã responde com o Bispo em H5, e o Magnus Carlsen avança com C4, de forma que o Peão Central fica bem protegido, um Peão passado. A partida segue com o Cavalo D7, Magnus Carlsen traz a torre de F, para a coluna C defende a base da cadeia de Peões. Rafa, por que ele não tomou aqui já o Peão, está dando sopa aqui, a dama por C4 vai para a alegria. Na verdade não, o Magnus Carlsen aqui teria como tirar proveito dos temas de checkmate na fileira do fundo, sempre tentando castigar a falta de desenvolvimento. E o Aroniã então não poderia pensar em ganhar a dama, porque ele sairia da cadeira, voltaria para o hotel com muita velocidade. Por isso, nessa posição o Aroniã segue com o lance Cavalo D7, e não captura o Peão, e o Magnus Carlsen, sempre essas sutilezas, né? Vocês já perceberam, toda partida do Magnus Carlsen tem essas sutilezas. Torre de F em C1 foi jogado, temos aqui B6, Magnus Carlsen segue com A4, e depois de A5 jogado pelo Aroniã, o Magnus Carlsen fica feliz de ter provocado esse avanço, e agora tem mais um alvo aqui na posição que é o Peão de B6. Por isso, o Dama F2 já foi jogado imediatamente, visualizando aqui o ataque na fraqueza. Dama D6 foi jogado bispo E3, já pressionando fortemente o Peão de B. O Aroniã segue com o bispo G6, e o Magnus Carlsen agora passa a dama para a casa de D2. Que manobra que é essa que vai para a dama em F2, volta a dama para D2. Que loucura, que xadrez alienígena é esse, e são sempre os melhores lances segundo os computadores. Ai se fosse o Hans Niemann jogando esses lances, não é verdade? A partida segue aqui com F6 agora pelo Levo Aroniã. Magnus Carlsen segue com mais um lance bizarro, dama B2, quer dizer, dama F2, dama D2, dama B2. Chama o árbitro que está com cheiro de peixe essa partida. O Levo Aroniã segue com Torre C7, e agora Magnus Carlsen segue manobrando com o cavalo D2. Continua mantendo a pressão no Peão de B6. Cavalo C5, Aroniã faz o bloqueio, coloca um posto interessante aqui para o cavalo. Magnus Carlsen segue com mais um lance especial aqui, dama em A3, né? Então que manobra é essa? Dama F2, dama D2, dama B2, dama A3 aqui jogado pelo Magnus Carlsen. Como ele movimenta bem a dama, né? Torre D8 foi jogado pelo Aroniã, trazendo uma proteção para a dama dando a liberdade para o cavalo poder se movimentar. E agora Magnus Carlsen segue com mais um lance alienígena. O lance Torre C3, aqui um lance de restrição, restringe a movimentação do cavalo aqui, né? Torre D3 foi jogado, Torre C3. F5, Aroniã esboça um contra-jogo. Torre D1 foi jogado pelo Carlsen. E4, será que o Aroniã fez a coisa certa aqui com esse lance? É uma outra possibilidade aqui, seria também jogar com F4. No entanto, não muito claro como prosseguir aqui, que lance fazer, né? Muitas possibilidades, nenhuma certeza. O Aroniã segue com o lance E4 e aqui o Magnus Carlsen aproveita para ganhar um peão. Porque ele joga com um peão, toma. E agora o cavalo não pode vir para a casa de E4, porque o Magnus Carlsen teria a dama por D6, seguido de cavalo por E4. E no final das contas ele tem essa ideia do bispo F4. Será que o Aroniã não percebeu isso quando ele joga esse lance E4? É um lance que traz problemas realmente para o Aroniã. Peão, toma, foi jogado, por isso não dá para tomar de cavalo, por isso tomou de peão. Mas agora esse peão ficou enfraquecido, o Magnus Carlsen vai para cima. E o pior de tudo é que não dá nem para tomar de dama nessa posição, porque o Magnus Carlsen adoraria jogar este finalzinho aqui, onde ele está dominando completamente a posição, cheio de ataques, e vai para um final com muita chance de vitória. Por isso, o torre por C5 foi jogado, o Magnus Carlsen segue com o cavalo por peão, ele dá um duplo aqui, além de tudo nas peças. Dama em E5 jogado, o Aronião, o Leo Armenio joga com muita elegância, crava o cavalo, a torre de C vem para E3, e agora a torre de C volta para a casa de C8. Temos H3 e agora a dama vem para C7, pressão na coluna C. Magnus Carlsen defende tudo com o cavalo D2, a peça de menor valor, protegendo a base da cadeia de peões. Grande manobra de Magnus Carlsen, o Aronião segue com torrinha 8, propondo trocas, no entanto o Magnus Carlsen joga com torre 7. Se você quiser trocar, eu troco, mas eu coloco uma torre na sétima, torre toma, torre toma, dama atacada vem para a casa de D8, Magnus Carlsen passa a dama para a casa de E3, combatendo aqui ataques nessa diagonal, protegendo a sua torre. A partida segue com torre C7, o Aronião quer trocar tudo e levar para um finalzinho. Magnus Carlsen evita as trocas, joga com torre em E6, mantém o peão de B, atacado múltiplas vezes. Torre C5 foi jogado pelo Aronião, fazendo o bloqueio, e agora o peão está defendido, mas depois de simplesmente dama B3, meus amigos, e não a defesa para esse peão. Leva um Aronião, o Leão Armênio, um dos melhores jogadores do mundo aqui na época, abandona aqui a partida. Meus amigos, abandonou porque não dá mais, porque não aguenta mais, porque é insuportável jogar contra Magnus Carlsen. É insuportável, ele nunca vai errar e você vai ficar ali tentando, e você não vai conseguir, e aí mesmo com uma pequena vantagem, você vai sair do tabuleiro, porque você não aguenta mais. Aqui o Aronião poderia jogar algum lance do tipo torre C8, uma possível continuação, né? Vamos excluir aqui, senão vai atrapalhar o nosso relatório. Vamos colocar como uma continuação. Torre C8 seria possível capturar em B6, e depois de trocas, um lance do tipo bispo C2, atacando o peão, poderia seguir das mais diversas maneiras. É claro que ainda tem muita luta aqui, né? Então, por exemplo, torre A6 poderia seguir, bispo por A4, né? O jogo poderia ir embora, mas com uma vantagem de dois peões passados e conectados, certamente daqui a 30, 40 lances, Magnus Carlsen conseguiria, de qualquer maneira, uma vitória, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com, porque isso aqui é bizarro, é bizarro jogar contra Magnus Carlsen. E você, quer melhorar no xadrez? Aproveita, hein? A gente está com uma condição especial em dezembro. Confere aqui o link na descrição do vídeo. 18 cursos do grande mestre André Diamante em videoaula. Acesso vitalício pelo preço de um curso, e além de tudo, bônus para você. Só durante o meio de dezembro, três meses de acesso ilimitado ao aplicativo XB Pro. Aproveita. Muito bem, o relatório está ficando pronto, e olha só, mais uma vez uma performance bizarra, que 95,5% de precisão para Magnus Carlsen e 89,9% para Aronian. E aqui, se a gente quiser ver a performance de rating, a gente salva, recarrega a página, clica em revisar de novo, ele faz o relatório rápido, e olha quem aparece aqui. 2.900 de performance de rating para Magnus Carlsen, 2.600 para Levon Aronian. Uma performance, mais uma vez, assustadora e robótica. Magnus Carlsen prova que é pai do peixe. A gente segue acompanhando a nossa playlist, Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda, já aqui no ano de 2019, hein? No mês de dezembro, episódios novos todos os dias, meio-dia e 18 horas, horário de Brasília. Acompanhem. E por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! Tchau! Obrigado.